Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade que arde E a pressa ao dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a cozinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama do nosso eterno espreguiça No colo da bem-vinda companheira No corpo do bendito Vigolan Eu faço samba e amor a noite inteira Não tenho a quem prestar satisfação Mas eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a correria da cidade que alarde Será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor de lã Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã